A resina desta árvore é que trata e até cura mesmo, de verdade, a sinusite quando inalada em uns pedacinhos. Essa é a casca do jatobá. Só para dizer a vocês aí que teve dúvida onde encontrar, a madeira é vermelha, desta maneira aqui, e contém um cheiro muito forte e gostoso demais. Inclusive esse pó de madeira queimado, ele é um incenso natural para casas indígenas e pessoas que podem fazer trabalho de defumação e ambientes espirituais, certo? Rituais, sagrados. E a madeira é assim, ó. E nessa madeira, não aqui, mas diretamente da árvore, extrai um óleo que ele endurece, fica duro como um borra de vela. Então ele queimado, torna-se a derreter e sai uma fumaça cheirosa, tratando de sinusites e também purificando o ambiente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.